Música Amigos da TV Eventos, estamos aqui no Shopping Serrinha Onde está acontecendo O encontro dos youtubers Inclusive participou do nosso amigo João Gabriel Conhecido com o Gabriel do PT Mas o Shopping já está Pegando uma boa lotação E nós estamos aqui com dois artistas locais Prata da Casa Que nós temos que valorizá-los Porque são bons artistas Eu, por exemplo Tenho acompanhado nas redes sociais O Felipe Pato e o Gabriel Luz Lá no JR E eu peço a ele Ele tocou um dia Ele tocou lá mesmo Você lembra disso? Gabriel, prazer Conversar contigo na TV Eventos Você está falando ao vivo aí Para todo mundo Pelo Facebook do Marco Antônio Prazer falar contigo E me fala da expectativa Desse encontro hoje aqui nos youtubers de Serrinha Boa tarde É um prazer Poder fazer parte É um prazer estar aqui também ao vivo Na TV Eventos Meu amigo Marquinhos Você, Amanda Eu acho que é uma iniciativa muito bacana A gente vê que essa galera jovem É muito inteirada Nessa questão de YouTube É rede social E movimentar isso Trazendo pra realidade Tirando da internet Trazendo pra nossa realidade É uma coisa muito bacana E é isso aí Fazer parte Acho que pra mim Como pra Pato também É de muita importância E eu estou feliz por isso Eu vou aqui Partir pra Felipe Pato Que eu esse cara Eu estou com um problema Com esse cara aqui Porque um dia desse aí Eu estava com uma amiga minha Que era de fora Vinha pra cá E um colega do meu E um colega disse assim Não, ela ia precisar Eu ia ver o show de Felipe Pato E eu tomei um azete Tomei um canto de carroceria E aí Não deu É, sério Aí Não sei se ela veio Felipe Mas eu realmente Estou acompanhando o teu trabalho Parabéns pelo teu trabalho TV Eventos Que parabeniza Se você galgue Voos mais altos Que você chegue lá Que você vá Não só aqui A nível de Serrinha De Bahia De Brasil Amém, amém Tudo que eu quero Com esse apoio Da TV Eventos Que está ajudando a gente Tem a galera do YouTube A galera do YouTube Dá essa moral pra gente Tanto que a gente vai abrir A gente não é Frequente Sim, no YouTube A gente já postou vídeos E tal Mas a gente não é frequente Mas hoje a gente vai abrir Porque a galera Já olha Liga A gente canta Mas a gente já liga Com o YouTube Porque hoje muita gente Toca e canta no YouTube Então já é um processo Que eles tem Então eles já chamam a gente Pra meio que incentivar A galera A fazer esse tipo de vídeos E vir pra cá Porque é uma iniciativa do shopping Uma iniciativa de Gabriel A TV Eventos Acompanhando tudo Então vai dar tudo certo Todo mundo vai ficando Pertinho Vai se ajudando Gabriel Gabriel Eu estou sempre acompanhando O J.R. O J.R. O J.R. O J.R. O J.R. Nessa sábado Jovem Você não acha Por exemplo Caramba da Bahia Eu tenho sempre questionado isso Novembro Já discutiu Qual a música Caramba da Bahia Hoje não tem Não está se vendo mais isso Você acha que houve Um decréscimo Ou uma queda Da música Do Axé Baiano Eu acho que Eu acho que É um problema Muito grande isso aí Porque Não se trata só do Axé Eu acho que o Axé Até hoje Produz muita coisa Porém O público Não consome Tanto O Axé Music E Você acha que Foi decorrência Da invasão Do sertanejo Eu acho que sim Eu acho que O Carnaval de Salvador Hoje Se abriu a porta Para todos os outros Ritmos E bandas O que não acontecia Antigamente Então se você Abre espaço Para quem é de fora A gente tem muito Essa coisa De valorizar muito Quem é de fora E desvalorizar Quem é de casa Então Se abre as portas Do Carnaval de Salvador Para artistas De outros lugares Lógico Tem que ter Mas Tem que ser Moderado Hoje O Carnaval de Salvador Tem menos Axé E mais músicas De outros estilos E De certa forma Isso é triste Mas Eu acho que Tem espaço Para todo mundo Espero que volte O Carnaval de Salvador Deve estar se revirando Na sepultura É verdade Deve estar Mas a gente espera Que Volte a ter Aquele Carnaval Que a gente tinha Antigamente E Que o Axé Eu acho que Essa coisa Do sertanejo É um movimento Muito bom Muito forte Mas Eu acho que Se a gente Se unir Também A gente vai conseguir Fazer um movimento Muito forte Do Axé Também Na Bahia Felipe Pato Eu quero saber Como é que Consegue sair O cara Faz sucesso Como você faz Com o nome Felipe Pato Pato é otário O cara Aí vira o Pato Que não é seu caso Claro Nós respeitamos Me fala Essa história É o meu caso O caso é que Virou Por que isso? Virou quase que um meme O Pato Isso me ajudou Um bocado Porque aumentou Tipo a galera Fica gostando De gastar O mal veio pro bem É O mal veio pro bem Deu tudo certo Eu perdi uma aposta Nesse nome Foi Foi uma aposta Que eu perdi Por causa do cantor E tal Por causa do cantor E tal Ou do jogador Felipe Alexandre Pato Aí deu tudo certo Entendeu? Teve uma coisa a ver? É Teve uma coisa a ver Ele foi jogar no Corinthians Eu falei Que se ele fizesse Um gol No primeiro jogo Eu coloco o nome Felipe Pato Ah o miserável Fez o gol Coloquei o nome Tá aí até hoje A galera me zoa Por causa desse nome É Pato mesmo Tô nem aí Eu nem ligo mais Tá tudo massa Ajudou Meu querido Olha Meus queridos Eu desejo a vocês Todo sucesso do mundo Amém A TV Eventos Está sempre a solução De vocês Nossa TV É uma TV A partidária Está tendo independente Nós temos Uma terça-feira 108 bate-papo Com o Mando Santos Está aberto O espaço para vocês Qualquer trabalho Que estiver novo Pode falar conosco Nós daremos O espaço devido Nada não tem negócio De jabá não Eu quero valorizar Principalmente A prática da casa Torço para vocês Que vocês façam sucesso E que quando vier Estão dando um CD Gravarinho Dê um CD Pode deixar Vários Vários CDs Vai rolar aí Meu querido Um abraço Gabriel Para você Um abraço Para você Muito obrigado Pelo espaço Um prazer Valeu Obrigado Amando Obrigado Marquinhos Obrigado TV Eventos Obrigado gente Muito obrigado Pela oportunidade Acompanhe aqui direitinho E hoje a noite Aqui no Shopping Serrinha O Pato vai cantar Viu A parceria do Pato Com o Shopping Serrinha Hoje de noite A partir das 10 horas Onde já vou estar As turbinas ligadas Vai ser complicado Ótimo Tá massa Abraço querido Vamos ligar As turbinas aqui Viu É nóis Valeu meu querido Estamos aqui ao lado Do meu amigo João Gabriel Que é um dos organizadores Desse evento Youtuber ensinado É um evento importante Parabéns Parabéns Você teve lá conosco Na TV Eventos Já divulgou E tá realmente Sustentando É feito Temos uma apresentação De Gabriel Luz De Pato Parabéns Que faz Que outros eventos Desse tipo Acondeja também Parabéns Bom Marmando O pessoal do TV Eventos Muito obrigado A todos vocês Estão nos prestigiando É um evento muito bom Tá trazendo Uma nova política Uma nova cultura Para Serrinha Então quem puder vir Pode vir pra cá Pra um encontro de Youtube Aqui ainda tá rolando É até de noite Depois tem Felipe Pato Cantando com a gente Nós recebemos 11 mensais De alguns internautas Falando sobre O evento Como é que era O horário e tal Nós passamos informações Realmente é uma coisa que Olha Uma juventude aqui Muito bonita É a tarde toda O evento É aberto O público é gratuito A entrada Então é só vir Curtir o evento Com a gente aqui E se divertir Querido um abraço Pra você Muito obrigado Pela sua participação A TV Eventos Tá tendo inscrição Para outros eventos Desses aí Fale conosco Nós estaremos sempre presentes Com certeza Vocês serão sempre Parceiros nossos agora Muito obrigado Amando Muito obrigado Amando Direto do Shopping Serrinha Um encontro Dos Youtubers Para a TV Eventos TV Eventos Sempre perto de você Tchau